Eu vou comer um besouro Vou comer um besouro Vai, Peste Comer a tua mãe Matar a tua mãe Eu não vou matar, mãe Eu vou comer o besouro Besouro no cu E vai fazer zum zum na minha cabeça, besouro Só A senhora vai comer, comer um besouro Vamos comer um besouro? Feste, eu vou não Por que não vai? Comida, corta, louca Mas o besouro é bom Tá passando fome, desgraçado Mas é bom comer besouro Tá passando fome, filho? Tô não, mas eu vou comer um besouro Eu vou atrás Do outro coisa pra lá do mercantil E o besouro, eu como? Besouro Eu vou comer besouro Quer pão? Eu quero é besouro Pra fazer zum zum na minha cabeça Eu tô muito doido Mas você fumou maconha, Vovó? Fumou maconha, Peste? Tô comendo um bocado de coisa Eu tô comendo é besouro Eu tô comendo é besouro Até umas horas Tem medo de matar a senhora, não, Vovó? Eu tenho Por que? Eu vou receber mais meu dinheirinho Eu boto o veneno na comida dele? Bota Pra que? Tem Pra que? Pra ele morrer Por que? Pra não me matar E se eu morrer em gargato? Com besouro? Problema seu Mas é bom, besourinho Nasce Fiona Nasce a gata Eu como um besouro Eu como um besouro Como um besouro Amém